Bora para mais um momento do dia, segunda skin care. Vamos começar com esse hidratante aqui de Clinique, porque a gente já acabou com aquele de Laneige, gente, muito bom, tá? Esse aqui de Clinique também é maravilhoso, super hidrata, hidrata profundamente. Creme da área dos olhos, o mesmo que o creme. Depois eu vou ficar sentada aqui até as 11 da noite, então eu preciso que essa maquiagem dure, então eu vou passar o primer, que eu não uso todas as vezes para preparar a pele, mas quando é uma pele que eu preciso que dure um pouco mais, eu preciso fechar os meus poros. Eu tenho o poros dilatado aqui. O que são os poros? Aqueles buraquinhos que a gente tem na nossa pele. Faz parte do nosso tecido lipídico, tá? Todo mundo tem poros. Alguns mais fechados, algumas pessoas mais fechadas, outras pessoas um pouco mais aberto. Isso vai depender de genética, de idade, de tipo de pele e tudo mais. É tanto que se você olhar um bebezinho, se você olhar com uma lupa, você vai ver que os poros dele é bem fechadinho. Vai passando os anos, os poros da gente vai se dilatando. Se você passar no nariz, o nariz tem cravinhos, não são poros dilatados, são poros fechados. Você vai escorregar a base, a base não vai ficar, vai abrir no nariz. Então, o prime é realmente só nos lugares onde tem poro dilatado. Hora da base! Vamos de cover up. Mari Maria, a minha cor é a MM10. Aí, se você percebe que a pele precisa de mais um pouquinho de cobertura, aí você vem com mais um pouquinho de base nos lugares onde precisa de mais cobertura. Eu gosto de uma pele que seja bem coberta, mas que não tenha um acúmulo de produto muito grande, sabe? Ó. E aí fica uma pele natural. Não esqueça que a orelha também faz parte, tá, gente? Depois se sujar o brinco, aí você limpa. Com o atorninho nada muito. Lembrando de dar leves batidinhas, pode ser a mesma esponja da base. Batidinhas pra ir empurrando o produto pra dentro. Aqui, ó. No cabelo. E não vai trazendo muito pra baixo. Aqui você pode dar uma arrastadinha, um pouquinho a coisa, tá? A iluminação eu vou fazer com corretivo quase da minha cor, que eu gosto, né? Eu não gosto de fazer com corretivo muito mais claro. E esse é da Make More. Ponginha, que tá limpo. E vai dando batidinhas também pra ir colocando dentro da pele. Se quiser fazer aqui no olho todo já, pode com essa cor. Esfuma, esfuma, esfuma. O mesmo blush do Beach As. Vamos pegar essa palhetinha inteligente da City Girls, que ela tem cor pra tudo. Aí a gente vai retocar o blush, que é de lá pra cá. É o contorno. Eu falei contorno. Com esse marronzinho mais escuro. Aí a gente vai dar um brilhinho no blush daqui pra lá. Olha que corzinho que ele entrega. Vou passar um batom rosa da linha Fuse, da Ruby Rose. Normalmente eu não uso rosa. Agora você tem que arrumar o batom, tá, Brasil? Por quê? Porque a pessoa colocou o batom sem delimitar a boca antes com o pincel. Então tem que vir fazendo acabamento, ó. Pincel não, lápis de boca. O iluminador. Nada muito. Uma bruma pra brilhar. Mas mulher, por que tu se molhou toda? Porque a gente tá um calau. Tá um calor de 90 graus. Foi intencional. Esse molhar-se todo. Ai, que delícia uma bruma. E aí você pode andar com a bruma e durante o decorrer do dia você pode ir se refrescando e se abanando. Pegue um Curvex. Maquiagem só fica perfeita com bons acabamentos. Se você esqueceu de alguma coisa, volta e faça. Mas não sai assim uma máscara de cílios, mulher. Essa aqui que eu tô usando é da Clinique também. Igual o creme que eu usei inicial. Olha a diferença. Um lado aplicado, outro lado sem. Gostou da dica de hoje? Curte, compartilha e segue pra mais dicas. Qual produto você mais gostou que eu tenha usado? Conta pra mim. E fala pra mim a nota que você dá pra essa maquiagem. Tô louca pra saber. Grande beijo, tchau!